Polêmica. JavaScript deveria ser aposentado, disse o criador do JSON, Douglas Crockford. Futuro. Meta lança Blenderbot 3 para treinar conversas abertas ao público. Inovação. Táxis e motoristas já são realidade na China. Falhas. Explosão atinge data center do Google. Insegurança. Especialistas em Java e C++ irão inspecionar as urnas eletrônicas. Veja as principais notícias de tecnologia da semana com comentários na perspectiva de um programador. O criador do JSON, Douglas Crockford, diz que a linguagem JavaScript deveria ser aposentada. Especialmente porque é suportada por todos os navegadores para manipulação do DOM. A sua escolha para substituir o JavaScript seria a E, uma linguagem orientada a objetos e projetada para a computação segura. Se você está chegando na área de tecnologia agora, tem que se ligar que JavaScript é uma das linguagens mais quentes do momento. Ela foi lançada em 1995 e nesses quase 27 anos aí conquistou espaços em várias áreas do mundo da programação. Inicialmente ela foi projetada para ser interpretada e executada como um script pelos navegadores. Ou seja, se você está assistindo esse vídeo aqui agora pelo seu navegador, vamos supor, o Google Chrome, o Safari ou o Firefox. Esse seu navegador, ele baixa o JavaScript e executa aí no seu lado. Mas hoje já é possível fazer de tudo com JavaScript. De robótica, web, a inteligência artificial e machine learning. Você consegue fazer. E eu sempre sugiro que todo programador devia saber pelo menos o básico da linguagem. Mesmo que você não queira trabalhar profissionalmente com JavaScript, saber um pouquinho vai te ajudar bastante a adiantar a sua vida. Como por exemplo, às vezes você quer coletar dados, extrair informação do website ou simplesmente fazer algum pequeno processamento. Você pode apertar F12 no seu navegador e executar os seus scripts ali para fazer qualquer ação. Porém, e aqui vem a minha opinião seca mesmo. Não é porque dá para fazer tudo com JavaScript que a gente tem que colocar JavaScript em tudo. Como fazer JavaScript com mais Z, né? Por exemplo, eu acho que no back-end não faz sentido colocar JavaScript. Realmente não coloco JavaScript no back-end nos meus projetos pessoais. Eu prefiro linguagens como Go, Java, C Sharp, Kotlin ou o próprio bom e velho PHP, talvez um rub da vida, né? Esse assunto sobre JavaScript no back-end ou em outras áreas como robótica, internet artificial e computação gráfica, por exemplo, é um negócio gigantesco. Me fala se você quer ver um vídeo desse por aqui que eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. Inclusive, agora tem um negócio chamado TypeScript que roda em cima do JavaScript que é outra coisa para se falar bastante e eu trabalho com isso também aqui no Canadá. Especialmente você que está começando, se quer saber um pouco mais sobre isso e quer que eu traga essa explicação, comenta aí e vamos para outra notícia. Meta lança a BlenderBot 3 e será aberta ao público. O BlenderBot 3 é um chatbot de autoaprendizagem que usa tecnologia de inteligência artificial e permite que os usuários comuniquem-se com a máquina que tenha liberdade para responder conforme o contexto e conforme o que ela aprende. A ideia é que os usuários possam usar a plataforma gratuitamente e ajudar a treinar esse modelo para avançar nas pesquisas no futuro. A expectativa é que esse bot possa conversar sobre praticamente qualquer tópico. Eu já estou cansado de falar para vocês que robótica, inteligência artificial e automação com certeza é o futuro. Esse projeto do Meta aí com certeza tem um potencial absurdo para mudar a forma como a gente interage com os computadores e tem muita empresa já trabalhando nesse tipo de projeto há muito tempo. Um dia desse aí teve um engenheiro do Google que estava trabalhando em uma plataforma similar e estava lá mandando pergunta no chatbot. Ele foi suspendido da empresa porque ele disse que a máquina virou o ser humano, tinha consciência. Como se o chatbot fosse uma pessoa de verdade, com consciência, raciocínio e tudo mais. Eu tenho certeza que esse projeto do Facebook aí vai criar umas paranoias dessas também. Agora do outro lado, como programador, eu vejo isso aí como uma oportunidade absurda. Dá para inovar em tudo que é canto. Das coisas mais óbvias como as plataformas de atendimento ao cliente, vendas automatizadas na internet mesmo. Ou até as coisas mais ousadas como, por exemplo, uma ideia que eu tive. Imagina você conectar esse chatbot com essa plataforma de text to speech, botar para atender no lugar de secretários ou assistentes administrativos, esse tipo de coisa. Sei lá, minha irmã tem um escritório de advocacia. Boa parte do trabalho que as pessoas fazem é ir lá, ouvir o que o cliente vai perguntar, pedir o nome do cliente e marcar um agendamento com minha irmã. A gente pode automatizar isso e botar o chatbot para ter acesso à agenda da minha irmã e confirmar aí qual é o momento que a pessoa vai querer essa agenda. E essa é uma coisa que a gente pode automatizar de maneira simples, né? Basta conectar com a agenda da minha irmã no Google Calendar, fazer uma versão desse chatbot aí com text to speech e speech to text para conseguir falar com os clientes. Mais ou menos como a Alexa faz ou a Siri faz. Olha que da hora. Se liga que as próximas startups aí vão ser tudo mais ou menos nesse nível. Táxis sem motorista já são realidade na China. A empresa Baidu, conhecida como Google da China, recebeu licença para oferecer serviços de robotáxis comercial totalmente sem motorista. A empresa está oferecendo passeios gratuitos nas zonas pré-determinadas das regiões de Wuhan e Chongqing, onde os táxis irão circular. Rapaz, se você já usou o Windows, com certeza você já teve Baidu instalado no seu computador alguma vez. Não adianta. Você clica lá, não quer instalar o Baidu, lá na frente você aperta outro botão e já foi. O bagulho tá instalado na máquina porque eles trocam os botões de ordem, botam os textos aleatórios e no final você acaba concordando e nem vê. É um sofrimento. Outra coisa que eu venho batendo na tecla, e eu e muitos outros na verdade, é que computação vai tomar emprego da galera demais. Já tá tomando, já foram vários empregos. Inclusive saiu uma lista aí de 10 empregos que potencialmente vão ser extintos nos próximos anos. E alguns outros que com certeza não vão ser extintos. E opa, isso dá um vídeo. Vou fazer um vídeo sobre isso. 10 empregos que vão ser extintos por causa de tecnologia. E isso aí é mais um exemplo das coisas já acontecendo enquanto a gente tá vivo. A gente não precisa esperar muito pra ver essa mudança de tecnologia assumindo o emprego da galera, não. Já tá acontecendo, olha aí. Eu quero já te confortar porque se você tomou a decisão de vir pra área de tecnologia e aprender a programar agora, essa é provavelmente a melhor decisão que você tá tomando pra sua vida, pra sua carreira. Porque os próximos anos vai ser tenso pras outras áreas. E uma outra observação aqui agora, um pouco mais na perspectiva global, né? Uma visão de mundo mesmo. Aqui no Canadá, quando eu cheguei aqui, eu já olhei pro Brasil e caramba, no Brasil a gente tá bem atrasado. E aqui eu tive a oportunidade de conhecer chineses e conhecer japoneses, asiáticos em geral. E entrar um pouquinho nesse mundo e ver como é que funcionam as coisas por lá, pesquisar também. E eu descobri que os países asiáticos em geral, a China e o Japão, estão bem mais à frente do que a gente tá em termos de tecnologia, em termos de conhecimento, inovação, automação. A gente tem que correr. A gente tem que correr. No Brasil a gente tem que correr demais. Eu acho que vai demorar um pouco pra esse tipo de tecnologia, pelo menos de carro autônomo e táxi sem motorista, chegar. Principalmente por questões das vias, legislação, regulação e tudo mais. Acho que vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Porque as empresas vão investir e vão querer esse negócio rodando. Nós, como os programadores, vamos ficar de olho e vamos pensar em inovar desse tipo, com automação. O que é que um ser humano faz hoje que ele poderia não fazer? Trabalho repetitivo. Tá bom, vamos automatizar. Vamos colocar robô, vamos colocar rede neural, vamos colocar bot, vamos colocar computador pra fazer tudo que a gente fica repetindo sem necessidade. Explosão atinge em data center do Google. Três eletricistas ficaram gravemente feridos e foram transportados para um hospital local após um incidente elétrico em um data center do Google em Council Bluffs, Iowa. Council Bluffs. Council Bluffs. Ah, falei certo, Iowa. Então tá certo. Os serviços ficaram indisponíveis por cerca de uma hora em diversas partes do mundo. Outra coisa pra você que tá chegando agora na área de tecnologia, ou talvez já tá um tempinho, mas nunca ouviu falar, é cloud computing. Fica ligado nesse termo, fica ligado nessa parada, porque é um negócio que domina o mercado. Pra você entender, a ideia de cloud computing é basicamente o seguinte. Em vez de você ter o seu servidor, né, que é um computador lá na sua empresa, na sua casa, que seja, você paga pra acessar, controlar e disponibilizar os seus serviços através de servidores que ficam lá nesses data centers dessas empresas que fornecem serviços de cloud. É muito raro hoje as empresas terem servidores próprios lá na sede das empresas, né. Algumas ainda tem, como por exemplo, a que eu trabalho aqui no Canadá, tem um servidor ali, tem uns bancos de dados, algumas coisas bem antigas, né, a empresa de 1975, com certeza tem coisa lá guardada. E também pra própria intranet, né. Mas, o ponto é assim, a maioria das empresas, principalmente que tá começando startup agora, ou até empresas grandes, elas já migraram pra essa plataforma de cloud. E aí a gente tem empresas como Google, Microsoft e Amazon dominando, né, esse mundo cloud. Essas plataformas, com certeza, tem que estar no checklist de coisas pra saber, né, pra aqueles que vão ser programador full stack ou back-end. Front-end, menos mal, pode passar superficialmente aí batido sobre isso. Mas se quiser entender aí um pouquinho no back-end, se for stack, tem que entender de alguma dessas plataformas de cloud. Eu sugiro sempre o Google Cloud e o AWS, se brincar as duas, por exemplo, eu trabalho com as duas aqui no Canadá. Minha posição, na meu cargo aqui, Senior Cloud Solutions Developer. No caso, é um desenvolvedor de soluções em plataforma cloud e nível Senior. Eu acho que dá pra traduzir assim, de maneira literal. Então, eu trabalho diariamente, vendo microserviços, aplicações web, também mobile. Só que tudo isso, back-end, infraestrutura, é disponibilizado lá no Google Cloud e a gente tem algumas coisinhas rodando na AWS também. A explosão desse data center foi uma coisa que assustou a gente, porque a gente confia completamente nas empresas, no caso no Google, pra rodar o nosso projeto. E aí, se um negócio desse explode, eles não têm um backup, não têm uma redundância, a gente pode perder nossos dados e já foi o negócio da empresa, entendeu? Já foi o produto da empresa. Lógico que a gente tem várias coisas de segurança, a camada de segurança, o projeto aqui e ali, mas queira que não queira, é sempre um prejuízo e um risco que a gente tem em confiar nessas plataformas de cloud. E aqui é uma dica pra você que tá começando agora já se ligar numa coisa nova. Existe um negócio bem recente, né? Recente entre aspas, mas tipo, tá se popularizando agora, que se chama Terraform. O Terraform é, vamos dizer, uma linguagem de programação que permite você escrever a sua infraestrutura como código. No caso, você vai poder representar ali o seu servidor, o seu back-end, o seu load balance, o seu gateway de autenticação. É tudo baseado num conceito de provider, né? No caso, se a gente tá no Google Cloud, a gente tem os providers do Google. Mas a gente decidiu usar o Terraform justamente porque a gente pode trocar os providers quando a gente quiser. Der alguma merda ou a gente, por algum motivo, quiser sair do Google Cloud, basta a gente reescrever esse trecho de código com o provider, por exemplo, da AWS e a gente faz o Terraform destroy de um lado ou o Terraform apply do outro. E já foi. A gente tem a nossa aplicação toda migrada de Google Cloud pra AWS quase que sem problema nenhum, porque tá lá representado via código. Isso dá uma flexibilidade pra gente absurda, o mercado tá adotando, tem outras como o Polume e, assim, o próprio Kubernetes, você tem os diagramas, né? O Helm, Charts e por aí vai. Terraform tá ganhando muita popularidade, fica a dica do Dev pra você aprender. Ah, e se quiser também um vídeo mais sobre esse assunto, me fala aí que eu, com certeza, posso trazer um pouquinho mais detalhes sobre essas coisas que eu tô trabalhando aqui no Canadá. Rapaz, esse é um assunto muito sensível pra dar opinião, porque envolve política e meu canal aqui não é pra falar disso. Meu canal é pra falar de tecnologia, de carreira, mostrar um pouquinho aí da minha vida pra tentar motivar vocês e mostrar que é possível alcançar os objetivos. Então, antes de tudo, eu quero dizer o seguinte, não tô aqui pra defender nenhum lado político, não tenho político de estimação, não tenho lado específico direita, esquerda, concordo com algumas coisas de um lado, concordo com algumas coisas do outro. Eu sou um cara que procuro sempre pensar, raciocinar nas coisas, criticar. Olha, isso aqui faz sentido, bacana, vamos adotar até que se prove o contrário. Isso aqui faz sentido, vamos adotar até que faça o contrário. E procuro basear meu senso nisso aí. Então, não é uma opinião política, calma aí, segura a onda e não precisa me cancelar. Primeira coisa é essa. A urna eletrônica foi implantada no Brasil desde 1900, deixa eu olhar aqui, 1996. Eu nasci em 97, as urnas vieram em 96, um ano antes de eu nascer. E eu tenho 25, então, são quase 26 anos aí, né, quase não, quase 27 anos de urna eletrônica. E eu tô falando isso porque, de lá pra cá, teve várias mudanças na urna eletrônica e no próprio processo eleitoral. E essas mudanças, né, lógico, sempre pra trazer alguma coisa de mais segurança ou melhorar a experiência do usuário, né, dar mais agilidade. Como programador, eu não posso fazer vista grossa, né, eu sei que ataque hacker tá aí a todo momento, não é tão difícil quanto parece, mas também não é tão simples quanto falam, como qualquer um vai chegar aí e vai te hackear. Hoje a gente tem várias e várias e várias camadas de proteção. E na maioria das vezes, os piores ataques hacker vem de um negócio chamado engenharia social. Ou seja, não é nem uma questão técnica, é uma questão humana, uma falha humana, uma falha, né, de ação, uma falha de interpretação, uma questão emocional. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo específico sobre um desses ataques que aconteceu, acho que é um dos piores ataques hackers que teve esse ano. Esse ataque explorou o quê? Uma vulnerabilidade humana. Não foi uma falha técnica, não foi uma linguagem de programação, não foi nada específico que tava lá. Tô falando isso porque eu sei que o processo foi provado seguro, mas sei que o processo também pode ter, né, gaps aí que a gente precisa investigar. Então, sobre isso, qual é a minha opinião? Eu concordo que precisa ser investigado. Quanto mais esclarecimento, melhor. Talvez não seja nem questão de investigar. A UNA já é investigada. Hackers, profissionais, partidos políticos, OAB, um monte de gente vai lá, tenta quebrar todo ano, todo ano, todo ano. E vira e mexe, eles até acham alguma vulnerabilidade. Porém, essas vulnerabilidades, quando você bota no papel e vai pensar no cenário, não fazem sentido porque a UNA não é conectada à internet. Pra você poder atacar daquele jeito, né, você conseguiria infectar uma UNA. Qual o impacto que isso teria na eleição completamente? O que é que eu acho que a gente tem que pensar? A UNA sobreviveu ao teste maior que a gente tem, que é o teste de tempo. São 26 anos. Eu acho que se desse alguma merda nesses 26 anos, todo ano, cada quatro anos aí, a gente faz uma eleição, se é todo mundo desconfiando, se fosse muito ruim mesmo, eu acho que o negócio já teria balançado lá atrás. Então, independente do seu lado político, faz o seguinte, desliga as emoções, desliga as ideologias, não fica defendendo partido A, partido B, olha pra esse assunto como cidadão, você como cidadão, o que é que você quer? Se você tem uma certa desconfiança, tudo bem, vai lá. Se você não tem também, tudo bem, é seu direito, vai lá. Pense como cidadão, pare de defender político A ou B, use raciocínio lógico, matemática, fato, pra pensar com isso sem ideologia, sem emoção. porque se você botar os pingos no i, os fatos, a lógica, a matemática, literalmente matemática do processo, você consegue ver se faz sentido ou não e confiar ou não na união eletrônica e no final das contas é sua decisão. Esse foi o Dev Notícias da Semana, espero que você tenha gostado, meu nome é Miquel Mota, seja muito bem-vindo, Mãos e Leves, e até a próxima.